Olá, tudo bem? No nosso Kamite, em 1992, estreou o filme Soldado Universal, um filme muito da hora, tem o Jean-Claude Van Damme, Dolby Ludler, um elenco bem conhecido, esse filme foi muito bom, um filme muito legal, do Jean-Claude Van Damme, do Dolby Ludler, Soldado Universal, um filme de ação e ficção científica, o nome do filme, no país de Portugal, é o nome do filme, no país de Portugal, é Máquinas de Guerra, esse é o nome do filme, no país de Portugal. Soldado Universal, o filme de 1992, é um filme muito legal, o filme custou 23 milhões, para ser feito o recador das militerias, no cinema, 36 milhões. Esse teve um lançamento especial para o DVD, com o apresenta um final alternativo. Soldado Universal teve vários outros filmes que foram lançados, Soldado Universal 2, em 1998, Soldado Universal 3, em 1998, dois filmes no mesmo ano, Soldado Universal, O Retorno, em 1999, Soldado Universal, Regeneração, em 2009, Soldado Universal 4, em Juízo Final, em 2012, tem vários filmes, tem vários filmes do Soldado Universal. Esse filme possui crítica de 34% no site Hot Amatoi, no site de crítica de 34%, esse filme tem quadrinhos. No Comics publicou uma minissérie em quadrinhos de três partes, baseada no filme de setembro a novembro de 1992. A adaptação foi escrita por Creed MC Firoffs. Teve quadrinhos do filme Soldado Universal. Esse filme teve videogame. Foi lançado pelo videogame. Teve o jogo do filme Soldado Universal. Durante a Guerra do Vietnã, o soldado Luke Debra, o Jean-Claude Van Damme, descobre que seu superior, André Scott, o Dolby Ludeber, se tornou descontroladamente violento. Se tornou descontroladamente violento, e os dois lutam até a morte. Seus corpos são resgatados e colocados num programa secreto, em que são reanimados e treinados para se tornar máquinas assassinas. Inicialmente, Debra Scott não tem memória de suas vidas passadas, mas os lampejos do passado começam a retornar, reavivando o intenso conflito. Soldado Universal, de 1992, é um filme muito legal, de ação, ficção científica. Esse filme é muito da hora. Tem o Jean-Claude Van Damme, tem o Dolby Ludeber. É um filme muito da hora. Você curtiu essa notícia. Até a próxima e tchau. Esse filme é muito legal.